E ae galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui pra falar sobre a versão de 2011 do Grau Que é uma versão aí que poucas pessoas conhecem, né? O Grau de 2011, pra mim, foi uma das melhores épocas do Grau Porque foi uma época que os admins traziam muitos itens A criatividade deles era muito maior do que a de hoje em dia E galera, eu vou tá falando aí um pouco sobre a versão de 2011, né? Não vai dar pra falar tudo, mas eu fiz a primeira parte desse vídeo falando sobre a versão de 2010 Pra quem quiser ver, eu vou tá tentando deixar o link aí na descrição da versão de 2010 Se eu lembrar, eu vou deixar o link aí na descrição Que é uma versão muito boa também, só que na minha visão é uma versão de 2011 ainda mais completa Tem muito item raro, que eu vou tá mostrando pra vocês O mapa também é incrível, eu vou tá mostrando como era a Netsu, o Halloween e os itens da versão de 2011 Antes de ir pro vídeo, eu queria dar um salve pros membros aí Salve pro Patatá, salve pro Ártico, salve pro Farofa, salve pro Lugia, salve pro Nerd, salve pro Goste Salve pro Kaique, um salve pro Derpinho e um salve pro Nicolas Então galera, sem enrolação, bora lá pro vídeo Pra começar, né, com tudo esse vídeo, nada mais justo do que mostrar a Netsu de 2011 Bem, a Netsu de 2011, pra vocês terem noção, teve duas Netsu aí É que eu não lembro exatamente o tema, se eu não me engano não teve tema exatamente Mas como vocês podem ver, teve aí poucos itens, pelo que eu percebi Teve muito poucos itens, já tá passando na tela A Netsu também, ela era muito diferente, né, os sprites da Netsu Como vocês podem ver, os gráficos do jogo eram muito, mas muito diferentes Tinha várias partes da Netsu aí, tipo, são duas Netsu aí, eu não sei qual que é uma ou outra O vídeo que tá passando aí, eu vou tá deixando na descrição E bem, pelo que eu percebi, era algo meio praia, um pirata, uma coisa assim misturada, né Como vocês podem ver, tinha as comidinhas pra comprar Tinha as lojas, os shoppings que tinha aí Tinha ratos de tubarão, esses negócios Era tipo, eram uns ratos bem feinhos, na minha visão, assim Tinha esses ratos aí também de água-viva, né Tinha várias partes da Netsu, e uma coisa interessante dessa Netsu, galera Uma parte da Netsu, você só podia entrar se você tivesse 20 mil kills de jogadores Sim, você tinha que matar mais ou menos 20 mil pessoas, né, no jogo Pra você conseguir entrar aí, hoje em dia é mais fácil, né Eu acho que consegui isso, com poucos jogadores assim no mapa Não sei dizer, mas eu acho mais fácil Mas tipo assim, 20 mil jogadores pra entrar nessa parte aí, bem louco Eu não tenho 20 mil, tá, eu tô falando que é fácil, tipo, de boca pra fora Mas tipo assim, pra entrar aí, você precisaria de 20 mil kills de jogadores Eu não sei o que tinha dentro aí Mas é bem interessante você pensar que os admins, eles pensaram em muitas coisas Pros jogadores mais pro players, né E eu acho que uma sala, tipo, pra uma pessoa que pega 20 mil kills Seria bem interessante Assim como salas pra entrar uns 5 mil kills de jogadores Um 10 mil kills, ia ser bem interessante Então essa daí foi a Netsu de 2011 Como vocês podem ver, é o nosso primeiro tópico da lista E agora, bora pro nosso próximo tópico da lista Né, do grau de 2011 aí E temos aí o grau de 2011, né Como vocês podem ver, as texturas são totalmente diferentes Olha essa árvore, olha a árvore de hoje em dia Tipo, mudou muito O grau de antigamente, ele é muito diferente do que o de hoje em dia Daí como vocês podem ver, tem várias coisas aí que mudaram Né, tem esse morf que ele tá usando aí Que eu creio que é de 2011 também Bem interessante Eu vi poucas pessoas usando A estradinha de pedra que tem no grau Também mudou as texturas delas Né, a Revolution Olha só, a Revolution nem tava aberta ainda, tava fechada E a Revolution era muito importante naquela época, né A Revolution, pra vocês terem noção Ela era tipo uma Netsu de hoje em dia, né Ela tinha aquela certa importância E o grau, galera, como vocês podem ver, a textura do grau mudou muito de lá pra cá Eu, particularmente, prefiro as texturas de hoje em dia, né Essa área aqui que fica o beijafô, né No grau normal Ela não tinha nada pra vender Antigamente, em 2011 Não tinha nada vendendo aí Tipo, era uma área totalmente vazia Vocês podem ver Galera, eu fiz um comparativo do grau de 2010 também, né Se vocês quiserem assistir Ele é bem parecido com o de 2011 Só que o de 2011, ele tem aquela particularidade diferente também Como vocês podem ver O mapa do grau, ele vai mudando Ele evoluiu muito, né De lá pra cá Temos também aí, galera Temos aí uma lojinha, né Que eu até esqueci o nome da loja Aquela loja da árvore Olha só como era, né Tipo assim Era gravado no celular ainda, mano Olha o que vendia Era tipo pra comemorar o dia lá dos duendes Eu não lembro, né Exatamente o dia Mas olha só, mano Bem antigo mesmo Bem raiz Bem interessante o mapa do grau Temos aí também umas aparições de uns morphs raros Como aquele lá Como vocês podem ver Esse morph aí de monstro De 2011 também Bem interessante Também temos aí a hamburgueria Que pra mim não mudou tanto, né De lá pra cá Mas vocês podem ver Tem muita coisa rara, né Que se você ver alguma coisa Que tá aparecendo nesse vídeo Vai ser raro, né Tipo assim Você ver alguém usando isso hoje em dia E agora para o nosso próximo tópico da lista O Halloween também Uma coisa bem interessante Como vocês podem ver Temos aí a porta do Halloween Que é essa porta aí Que entra Que ela é uma caverna hoje em dia E lá em 2011 Era uma portinha que você entrava Então eu vou estar analisando aqui O Halloween com vocês Olha só, mano Tinha os morphs de Halloween Que é esse esqueleto aí Tinha várias coisas antigas A cripta também, ó Como vocês podem ver A cripta Pra quem não sabe Ela é tipo manetos Que tem várias coisas vendendo dentro E a cripta E a cripta não mudou tanto, né De lá pra cá É tipo Tá a mesma cripta Praticamente Algumas texturas mudaram sim, né Mas olha só, mano Os itens da cripta Teve muitas coisas raras aí Nesse tempo Que não voltam mais Hoje em dia As texturas do grau Pra mim É uma coisa que você olha Que evoluiu bastante Que evoluiu pra melhor, né Como esse lampião Que tem aí, ó Que tá no inventário dele É o mesmo lampião Que tem nas nossas texturas Hoje em dia Só que ele é diferente, né Tipo As texturas deles E tem várias coisas aí Que são diferentes A cripta também mudou bastante Os itens da cripta E junto com Halloween Eu cito o Natal também Que não mudou tanta coisa De lá pra cá, né Você tem que comprar os presentes Ainda como vocês podem ver O Natal bem interessante também, cara Tipo Eles não mudaram tanta coisa De lá pra cá Porque É o mesmo conceito Do Natal de 2011 Pro Natal de 2021 Tem as mesmas coisas, né Como vocês podem ver Tinha vários itens Olha o tamanho dessa loja, cara Hoje em dia Você não vai encontrar Uma loja desse tamanho Ainda mais no Natal Tipo Eu acho difícil Fazer uma loja dessa Olha o tamanho dessa loja, mano É muita coisa Muita coisa mesmo Né Olha isso, cara Olha o tanto de coisa Que tinha nas lojas do Grau E agora Eu vou tá deixando passar aí Vários itens de 2011 Pra vocês terem uma noção Da raridade desses itens Pra vocês verem aí Tão o Grau evoluiu De lá pra cá Então fiquem com os itens aí Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.